E aí pessoal seja bem-vindo ao canal inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações para estar a par de novos vídeos e deixam vosso like hoje eu trago um vídeo de levantamento da minha encomenda nos Correios de Moçambique não foi nada fácil é a minha primeira minha primeira compra no aliexpress foi os Correios hoje o último dia foi o último dia prevista para entrega de encomenda de 22 de agosto a encomenda chegou a bastante tempo já faz uma semana e meia eu não fui para lá levantar a encomenda encomenda é esta fiz uma encomenda de um microfone encomenda esta encomenda esta desse microfone apenas foi o primeiro teste que eu fiz para ver que será que chega mesmo de facto a Moçambique eu sou à prova agora vou passar a comprar produtos através de aliexpress tá aqui tá aqui levou um levou um mês um mês e meio para poder chegar a minha encomenda aqui e comprei esse microfone como um teste comprei esse microfone o microfone vem com essa bolsinha aqui vem com essa bolsinha até que o microfone é bom pelo aspecto é bom pelo aspecto é um microfone que vem encaixar uma camisa ou camisete é de fazer um vídeo a falar do microfone se é bom ou não esse microfone convém evita vou tentar tirar ruídos vou testar o microfone para ver se há um problema ou não mas epa foi foi não foi fácil para levar a encomenda eu não sabia totalmente de nada como funciona as coisas mas agora já se levantei é isso pessoal é trazer um novo vídeo a falar sobre o microfone como ela funciona deixem o seu like ative o sino das notificações até o próximo vídeo e aí